A queda de uma escada matou um trabalhador na Zona Norte. Vamos ver como é que foi essa história, porque quando a vítima foi encontrada, já não tinha mais o que fazer. Foi neste imóvel que fica na Avenida Saúl Euquim, de quase esquina com a Francisco Gabriel Arruda, que o senhor Nabur Riusan acabou morrendo depois de cair do telhado. A casa estava passando por reformas. Quem fazia manutenção do imóvel era o proprietário. Ele foi localizado aqui durante a madrugada, já sem vida. Quem constatou o óbito foi a equipe do SEAT. Quando chegamos lá, nós fomos solicitados pela equipe da PM para constatar um óbito. Chegamos lá, essa vítima, segundo a gente observou ali, ela caiu de mais ou menos uma altura de 6 metros, caminhou em torno de outros 3 metros e sentou em uma escada. Ela já estava em rigidez cadavérica, apresentava uma condusão com escoriação em crânio. As únicas lesões que a gente observou ali é que a gente procurou não mexer muito no corpo justamente para não atrapalhar o trabalho da criminalística. Havia informação do que esse homem poderia estar fazendo no local? Sim, segundo o filho dele ali, ele tinha comprado aquele imóvel há pouco tempo e estava dando uma manutenção na rede elétrica ali. Aí a gente não sabe se ele passou mal antes da queda ou ele pisou na telha ali e a telha quebrou e ele sofreu a queda. No momento do acidente, tudo indica que ele estava sozinho? Isso, tudo indica que estava sozinho e pelo que a gente observou ali, ele ficou algum tempo sentado na escada ali, sem ninguém observá-lo ou saber que ele estava em óbito. Segundo o filho dele também, ele costuma chegar em casa em torno das 7 horas e eles acharam estranho que tinha passado desse horário e ele não havia chego. Aí o filho foi até o local que sabia onde ele estava e chegou lá e encontrou o pai já falecido. Comprimento principalmente na região da cabeça? Isso, observado pela equipe ali, apenas essa lesão na cabeça e em crânio, a gente, como eu já disse, mexemos muito no corpo para não atrapalhar o trabalho da criminalística. Queda de aproximadamente quantos metros? Então, a gente observou ali, se foi realmente daquele local que ele caiu, que tinha as telhas quebradas ali, é uns 6 metros mais ou menos, uma queda bem alta aí, inclusive ele caiu em concreto aí, é que aumenta as lesões. É, Deus que me perdoe, né? Imagine, rapaz, esse senhor morreu sozinho ali, ninguém viu o acidente e ele certamente ficou ali agonizando, aguardando por um socorro, que quando chegou não tinha mais o que fazer, não pela culpa do SEAT, é porque ele estava sozinho, trabalhando sozinho, na verdade. A família sentiu falta, foi ver o que tinha acontecido. Uma surpresa que a gente não consegue imaginar, né? Passar por uma situação como essa. Você vai lá procurar seu pai e de repente encontra mortos. Nossos sentimentos, a família e que Deus conforte o coração de todos vocês.